Fala galera do canal, serve o jogo. Hoje é o desafio que vocês estão que gostam. Ai, ai. Fafi do colchão. Ai, colchão com acrobacias. E vai ter um avaliador de cada gol, né? Porque o último, pô, que não vai fazer golaço. Mas sim fazer golaço. Aliás, não é fazer muito gol, mas sim fazer golaço. Cara, esse aí eu vou também, porque aquele dia lá eu imitei. O último colchãozinho frávio eu imitei. Galera, e eu quero que vocês deixem nos comentários o nome da pessoa que vai fazer o gol, é bonito. Então por isso que é importante você assistir até o final, pra avaliar gol por gol. Bora lá? É galera, vamos começar com o Bolivão. Agora, Bolivão. Partiu o Bolivão. Bolivão bater! Vamos ver, hein? Bolivão, Bolivão, Bolivão. É cinco chances, hein, Bolivão? Cinco chances, hein? Vamos lá, hein? Partiu o Bolivão. Ah não, errou. Errou, muito ruim. Muito ruim o Bolivão. E vamos ver, hein? Agora. Partiu. Meu Deus, cara, ia ter a baixa perfeita, hein? Agora. Partiu. Esse não, esse aí é o nove. Nove. Rufo, rufo, cara. Esse aí merece um rufo. Fazer mais, joga mais um. Agora. Partiu. Agora, partiu o Brutão. Partiu o Brutão. Boa, Brutão! Ah, por isso que eu gosto desse desafio, cara. Vamos lá, hein? Partiu. Quebrou a cadeira? Olha aqui, galera. O Aladim quebrou a cadeira. Olha, Aladim, é a sua vez, cara? É a sua vez? Ensinei ele, então. Joga a bola pra ele. Deixa ele jogar uma só pra ele prender. Ó. O negócio é assim, Bruno. O que é assim que diz, irmão? Joga pro... Cara, esse colchão tá errado. Não, tá certo, Aladim. É assim mesmo. Joga. Só joga. Só joga. Aí, ó. Mas tem que jogar no meu rumo aqui, ó. Mais alto. Ó, o cara tem que aprender a jogar a bola também. Mas aí também vai ficar fora do colchão. Deixa eu cair. É isso aí. Eu troco. Onde você quer? Eu quero aqui, ó. Ó. Olha, ó. Aprendeu, Bruto? Aprendeu? Toma lá. Você tem mais três chances só, hein? Agora, Brutão. Terceira chance dele, hein? Partiu o Brutão. Ó, Brutão. Chega mais pro meio aí, ó. Senão você vai cair fora do colchão, você machuca. Agora, Brutão. Uh! Foi a terceira, hein? Vamos lá, Brutão. Partiu o Brutão. Ah, Brutão. Pelo amor de Deus, Brutão. Não, ele tem a última dele, cara. Tem que dar a última do cara. Vamos lá. Brutão. Quem sabe agora, galera? Quem sabe agora? Agora, novo Neymarzinho. Partiu o novo Neymar? Não, joga mais curta pra ele, Felipe. Mais no meio, Felipe. Mais no meio. Agora, o novo Neymar pediu, hein? O novo Neymar sabe. Partiu o novo Neymar! O novo Neymar quer de cabeça, hein? É acrobacias, hein? Olha o novo Neymar! Ele chuta e se joga. Vamos lá, hein? Agora. Novo Neymar! O novo Neymar é o rei dos peixes. Agora. Novo Neymar! Olha o gol! Gol! Agora. Agora, novo Neymar! Gol! Acabou, Felipe? É só cinco. Partiu. Aí, tchau. Tchau. Agora é ele. A tristeza nos olhares. Grismão, eu confio. Grismão, confiança, Grismão. Eu gosto dele parando no ar. Pelo menos uma vez na vida. Até a confiança. Agora. Vai. Partiu o Grismão. Nossa, meu Deus. E, ó, faz quatro anos que ele faz isso, hein? Que isso, hein? Ô, tá melhorando, Grismão. Tá melhorando, hein? Vamos lá, hein? Bom, Grismão, agora é a última que você consegue, cara. Vai lá, eu confio. Produtor, é produtor? É gol. Deitou, cara. Deitou. Deitou. Ó, uma, uma, três. Nove. Nove? Dez. Nove. Ele merece dez. Você ali com seu peixinho ali, ó. Deitou. 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 Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need, are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be, my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. I'm pushing on my chest, and I squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see you here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Tansada da bola, ei. Tansada, ó. Agora. Terraço! Olha aí, qual é a nota? 1,8,1,2. Cara, dá 1,10 com a tira. É agora aquele momento que todo mundo pula. Olha, o Grismão, óbvio, né? Agora, Aladson, partiu, Aladson! Agora, Aladim! Nossa, cara! Só acrobacias difíceis. Vai errar! 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 Agora! Vai errar! 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 Agora! Aladim! vai errar, vai errar Aladim, gola Aladim, qual é a sua nota pro seu próprio gol? 6 6? Não, acho que é um 8, cara, um 8 6, isso aqui é, não, não só isso mesmo, galera, é isso aí se você quer mais vídeos assim, meta é de 10 mil likes pra gente fazer a parte 40 desse vídeo que nós já fizemos um punhado, esse aí tamo junto é nosso E aí 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 E aí